Música Bora parar a mira pra combar junto, não começar a atirar primeiro Música Trata caçalha, trata caçalha, raja 1, 2, 3, raja Leitei um Rageiro, 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 rageiro Quebra, 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 quebra Queitei Caralho, pô, peguei na sua casa Bora, bora, rala, rala, rala Vem direita, vem direita, bora, pega a posição Não deu pra pegar aqui Olhe à direita aqui pra ver se tem cara descendo o Mô Vou pegar mais posição lá na frente pra ver se tem alguém ou não pode? Eu vou ficar morro, viado. Vou ficar aqui atrás dessa árvore aqui, mano. Vou ficar morro, caralho, mas se vem morro, velho. Ficar de aqui ou ficar de lá, né? É, tô ligado, né, gente? Vou dar... Qual foi, Batmóvel? Tô fazendo, Luca, doante. Tô andando no coste aqui. Tem que correr três aí, Batmóvel? Tem que correr três, Sagioli? Eu acho que não, mano. Troca dois. Tropei a troca. Não, 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 não. Troca duas. Costa, costa. Costa do... Ai, eu tava atrás... Ah, vou levar, 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 levar. Caralho. Agora, caralho, é que ninguém vai vir de dentro da safe pra trocar a cara. Olha o Jantz, olha o Jantz. Não vai, não vai. Mano, volta pro morro. Vamos voltar pro morro, porque tem nego na esquerda, velho. Não vai trocar e não vai trocar. Não troca... Faz gelo pra voltar. Caralho. Caralho, qualquer zigue-zague é osso. Toma, pô. Vamos cortar fogo. Volta, volta, Braddock. Hum, também não é cara. Diabo. Caralho. Dá pra salvar, só fazer gelo. Ele é carudo, hein? Atrás do gelo, na verdade. Boa, 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 boa. Ele não tá avançando, não. Claro que não. Vamos ter CP de suporte que maluco. Fazer mais o gelo. Ui, bota carudo. Mano, dá pra não ruxar e matar esses caras. Chega o cara lá, chega o cara lá. Chega o cara lá. Chega o cara lá, na anteninha. Na anteninha, aham. O farol. Dá pra não descer negativo. Dá pra descer negativo. Desce negativo, eu passo por debaixo do farol que os dois troca. Hum, a OP ainda tá me focando. Oh my god, hein. Caralho, fofo. Vou bater um kit. Eu tô sem gelo, tô sem gelo. Mano, eu vou descer lá pra aquele skipinho. Tomou um gelo. Não, não. Bora pro skipinho. Bora junto, bora junto, bora junto. Todo mundo. Puta que loucura o que ela fez comigo. Frente. É ruim. Uh, volta. É ruim. Eu vou nadar, hein. Bora pra mirar aqui. Bora pra mirar aqui. Bora pra mirar aqui. Os caras vêm. Vai tomar dois squad do farol, pô. Viado. Que doideira é essa, mano? Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Chegou, chegou, chegou. Chegou aí, chegou aí. Meio um. Meio outro. Vou nadar no pé. Quebra gel, quebra gel, quebra gel. Vem, capa. Menos 54 nele, Braddock. 55, Braddock. 31, Braddock. Meio demais. Meio demais. Meio demais. Meio demais. Meio demais. Agora não dá pra me voltar. Pera aí, tem gelo, vou voltar. Bora, bora. Sou bem, sou bem, sou bem. Voltei. Só vem também, Braddock. Consegui. Eu consigo, eu consigo isso aí. Eu vou atrasar eles pra vocês, então. Luca, eu não vou ter que chegar a fugireita. Eu só tenho um gelo. Eu não vou pegar a costa dos caras. Os caras vão ser um gelo aqui. Vou atrasar eles. Vou atrasar eles, Thor. Vou tentar pegar aqui, ó. O cara pegou guarita, Luca? Pegou. O cara pegou guarita, moleque. Deu muito ruim. Dá pra não chegar embaixo da guarita, hein, meu mano. Bora, bora embaixo da guarita. Vem, vem de louco. Não sei se você conhece o golpe numa garça. Corre e vai. Corre e vai. Ai, de bocão. Vamo pegar essa coisa boa lá. Cheio de ódio. Cheio de ódio, porra. Cheio de ódio, Thorzinho. Sobe, sobe. Sobe, eu vou ter nada. Sobe, sobe, sobe. Vem da esquerda aqui. Batei, batei. Boa, 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 boa. Boa, porra. Mira pra onde eu morri. Porque vocês vão pegar muita kill. Vai gelo. Vai gelo, Luca. Calma aí, porra. Boa, boa. Mira pra esquerda que vocês vão pegar muita kill. Tem dois squad vindo. Oh my god. Gelo aqui, gelo, Thor. Pega, 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 porra. Aqui, não lute aqui, caralho. Vai que são mais vocês. Não abre mira. Não abre mira. Não abre mira. Deu muito ruim, Luca. Não tem mais gelo, Luca. Porra aqui, eu tô com 12, caralho. Não. Tem gelo de 1, filho. Eu tô meca, eu tô meca, eu tô meca. Eu tô meca. Cara, esquerda não, mano. Vamo da merda aqui. Tem lugar pra um miradão bugando. Vai tomar, porra. Vai tomar, porra. Oh, não, não, Luca. Calma aí, tuzinho. Porra, vai fazer a... A pulada de mestre, viado. Só fica rindo no kit, cara. Vai morrer. Vem parando. Você tá me levantando pra quê, diabo? Caralho. Porra, tu me atrapalhou no jump, viado. Caralho. Oh, esse kit aí tá bom. Real a kit aí, garoto. Já era. Boa, boa, boa. Eu tô fazendo, acabou o kit. Tu tinha kit, fofo? Chortinha. Eu só não fui pra você ir, clon louca, pra parar a mira, pra eles não pegar vocês costas, turma. Ué, ia fazer um gelo e ia... O gelo em cima do gelo, ia... Pô, ia descer, mag. Eu também morrer. Aí não, aí tu trava a porra do pulo. Mano, o cara catou eu. Vou fazer o quê? Largo doki, mano. É, eu tô de... De drop. Pegar outro. É, até lá, até lá, corre! Caralho! Pera aí, vou pegar a esquerda aqui, vou pegar a esquerda aqui. Não, fica suado, não. Tem que roubar um. Tem uma atrás da pedra. Vou porra na peitada dele Vou jogar pra negativa Caralho, tu tá tirando meu pet, viado Joguei pra negativa, vamos jogar os três juntos Não, caralho, eu vou dar o vigor, já sabe Manda, vou achar a direita, vem, vem, vem Três juntos, três juntos Caralho, eu vou morrer, mas eu tô vivo Calma aí, mãe, cadê vocês? Tamo aqui embaixo, eu vou achar a direita por baixo, Luca Direita por baixo Eu tô olhando, os caras sumiram Ele está avançando, ele está avançando Por cima? É, tá avançando, vamos pegar um e com o baú Tá vindo, tô de bocão, de bocão Vou tentar arrancar colete, hein, de longe Tá nesse gelo aqui na minha frente Eu vou fazer o gelo e a granada nele Granada, granada, granada Arranquei colete de um Vou alançar no gelo, vou derrubar o da árvore Boa, boa, boa Vou alançar no gelo Vou derrubar o da árvore Boa, boa Tem na direita ainda Vamos jogar a esquerda Ele está tomando costa, eu acho Eu acho que ele está tomando costa Tem um na árvore, tem um na árvore aqui Tá atrás da árvore, atrás da árvore Tô marcando ele Vai avançar, vai avançar Derrubei, derrubei, tem um embaixo Tem um embaixo, tô marcando debaixo agora Relaxa, faz, salva ele que eu tô dando cover Granada, granada Matei ele, matei não Boa, boa, boa Boa, boa, boa DT1, Flaser Não tem a pressão pra finalizar Boa, turma, passou Voltei e posiciona de novo Ele não vai avançar em nós não Quanta porra, deixa eu pegar, caralho Posição, posição DT1, DT1, DT1 Quebrando, 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 caralho Matei, matei o último, matei o último Dei na cara dele Porra Mas não precisa entrar nessa trocação Porra essa Thank you, thank you Deixa eu vir ali, velho Não foi nem nós, alguém deixou mim aqui Também costa, também costa Negativa tem cara Ah, mano Eu não tenho visão, eu não tenho visão Eu caí na casa, dá pra me salvar, vou descer Pelo outro lado da casa Meio um, fofo Não quer colete, não quer colete Quebra essa porra aí Vai pra me salvar Debaixo da casa Vem, Batman Boa, boa, me salva Gelo em mim, gelo pra... Não, fechou, fechou Ah, mano Vou pegar o gelo aqui e vai aí Derrubei um Derrubei dois Ah, quase derrubei o terceiro Porra Ah, mas é sacanagem, mano Os cara rotacionou certinho Parou os quatro da mira em mim É que faltou gelo, faltou gelo É verdade, verdade Faz sentido Porque ali, mano Negativa Não dá pra ver negativa, tá ligado? O cara fica lá Negativa e GG Mano, tem 11 gelo lá, mano Nossa, eu perdi com muito gelo também Podia ter feito mais gelo Meu amigo Meu amigo Meu amigo Meu amigo Meu amigo Dei só na testa do primeiro Dei só na testa do... Não, no segundo eu dei peito Terceiro ia dar só na testa Só que errei, mano Porra Mirinha tá boa Só subiu o vermelho Se o cara for minutear Ele vai tá feito, velho Lucas, seu merda Nojento Acho que ele foi abrir o portão Tá rindo ali na live dele Esse doante Nojento Olha a live discord aí, fofo Morri como? Morri de tiro, porra É o que, caralho? Live discord aí Minha mãe, po Solta aí, po Tomando uma colator Eu já vi tacando Da granada, velho Esse cara Tomando uma granada antes Fora, mirinha neném Ah Acabou sete kills agora, né? Setecentas, quase Fora, fofo Toma Quase que ele vai também Acabou, fofo Mister Mr. Shaw Vamos mais tarde Pra gravar uns Tá voltando Vamos pegar eles costas Eu vi na sua tela Eu vi na sua tela Eu vi na sua tela, Arthur A hora que você pulou Eu vi na sua tela Pega a esquerda Pega a esquerda Pega a esquerda aqui Eles estão atrás de nós Não, eles estavam Embaixo da gente Direto, assim Na onde você passou Eles passaram embaixo de você Tá, tá, tá Não apareci Ele vai pegar o... Sim, sim Não apareci Ninguém apareceu Ninguém apareceu Ninguém apareceu ainda Tá correndo, correndo Não vai pegar o lançador Nem ferrando, Arthur Esse sound estético aqui Só funciona no campo, Arthur Você acha mesmo? Ele vai dar a volta pelo morro E vai vir aqui matar a gente Faz o seguinte Eles vai voar Eles vai voar Recua pra essa casa aqui Que eles vai voar aqui Deixa eu voar Se voar, nós troca Se voar, nós troca No Tete a Tete Peraí que eu vou dar cover pro Luca Para a mira aqui pro Luca vim Pra aparecer um na negativa ali Querer matar o Luca é fácil Antitático só funciona em campo, mano Antitático só funciona com o Batman Não, só funciona em campo Porque os caras Os caras Os caras são inteligentes demais É o... Fiquei, branada, hein? Fiquei, branada Fiquei, branada Tá esquentando granada Pra tacar em mim Ah Quer salve, pô? Cadê o Luca? O Luca quitou, cara Quitei também Caralho, caiu a internet, viado Cobrou, cobrou, tur Ai, agora tá aparecendo Quando chegar na safe, tu macha Tem mais oito... Tem oito vivos, tur Dá pra dar um muio É o quê? É a minha net não Tô de boa aqui, jogou Vai abrir, Luca Quando eu fecho e abro Já eu volto Vai ser só no Mocotô, hein? Cotuzinho, abre de novo Vai lá e vê aí Que a live fechou Caralho, Batman O WhatsApp é meio maluquinho Tava xingando o pessoal lá Do pessoal Eu vou fazer tudo o WhatsApp do Batman Eu já soltei lá no grupo, mano O que que tu falou com os caras lá? Por quê? Não, porque eu sou um dos que organiza o treino, tá ligado? E a ideia foi que, tipo, mano A gente fizesse um treino Que, tipo, fosse Equipes menores Com algumas equipes grandes Depois tu fala no meu mano, calma Tá Deixa, deixa É tudo lá em cima, né? Ah, mas tá Aquele padé é dele, porra Vou mostrar aqui 4, 2, 1, tour Ah, eu vou ferrar aqueles caras ali, mano Ou não Eu espero a safe Mano, eu ranquei a porra da web Eu tirei tudo O que que eu tô fazendo na minha vida? É, se você quiser fazer o boi Eu cê espera os caras se matarem Depois cê mata quem sobrar Você vai sobrar 4v1 Vou ter que matar os de cima É, eles tão na safe Quebra a porra Ih Ih Acho que esse cara tá cheirando Ele tá maluco Eu não, fi Tô fazendo não, fi Pra nada Os caras trancou ele no gelo ali ainda Mostra aquele padê aí, fofo Acabou a sala? Não, tem mais uma Não, acabou Vai tomar mil Toma Toma Nossa Essa pegou bolado Nossa, ele pegou os caras bolado na base do ódio ainda Tava como Bora, fechou Tem cara trocando em grave, tá Tem cara trocando em grave Marcou Não, eu tô perguntando Tem como pegar essa daqui de caturistinha pra ir pra lá Boa, boa Essa da direita aqui Cai lá em cima da casa Pra você voar, eu vou voar Ó, vi junto Cai em cima da casa Caralho Vamos ver se ainda tá trocando Vê se o lançador aí tá usado Tá usado pra lá, né? Vou, 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 morro Vou, morro Bora atrás deles Bora, vou atrás deles Bora, vou atrás deles Vou morrer, meu chefia Vou a primeira, tur Todo mundo vai levar atrás Vou ao mesmo lugar Boa, vai pra direita Boa, junta Caralho, voaram o morro, caralho Ah, 9, 9, 9, 9, 9 E voaram foi quase água Voaram a negativa da negativa Bora pegar a negativa aqui, ó Direita Vamos pegando direito o morro Dominar o morro o primeiro todo Porque aqui é ponto cego deles Eu acho que... 9, 9, 9 Bora subir um pouco agora Pra ver se eles tá pegando o lançador Pra tentar voar também Pra ver pra onde a gente voou Deixaram a mina ali Deixaram a mina ali Esses caras devem... Voa, voa Esquerra voa Esquerra voa pra direita Vou atrás dele Vão atrás, vão atrás Tá indo atrás dele Cara, voa esquerda aqui Não, usou essa daqui Essa da direita Usou essa aqui também Esse daí Nós que zoou Nós que zoou, pô Não, usou essa aqui também Ah, usou essa aí também Foi eles, foi eles Vuei, mano Muita fé Caralho, a gente usou duas logo, viado A gente usou duas Não faz sentido Só tá maluco Tá caçando nós Certeza Voa aí também Tô indo Mas se os caras tão telando Tem um delayzinho Ou não? Tem Acho que eu vi cara aqui Não que eu tenho Pera aí Tem não, tem não Tem não Sabe por que marcou esses caras? Por que eles traquirem nós Voando Não, eles tavam trocando Os caras de boost aí Eu acho Trocou não, mano Você acha que não? Não, não Então rotacionou Então a gente quer marcar Nós e depois voaram Radinha esquerda Mas não é caçou eles Não, não é Radinha É Radinha não Quer caçar eles mais? Ou não? Bora, bora Então Pega a casa verde Depois não rotaciona Porque nós vai ter que entrar Pochinox Pochinox é de boa de entrar Pochinox nós entra ali Para aquele mesmo lugar Que a gente sempre faz Pera aí Pera aí Rota pra esquerda Rota pra esquerda Vem Esse cara vai estar marcando Vai estar marcando ali Em cima da fábrica É capaz de ter um Marcando a gente Sabe disso? Vou trocar um gel Vou trocar um gel Tô mega Trocando aqui Trocando aqui Não atira Não atira Ó, tá no aberto Na direita Tem um na pedra Na esquerda aqui E dois no aberto Na direita Viu, nós? Tem um da esquerda aqui Tem um da esquerda Flanqueado a gente Tem um da esquerda Flanqueado a nós Aqui no gelo Aqui no gelo vermelho Mano, joga no que tá separado Ó, voltou Foi a antena Tá a antena Antena Eu tô marcando Por aqui pela direita Tô olhando direitinho Tem pedra e antena Pedra e antena Pedra e antena Vou recuar um pouco Tá quebrando meu gel Tá quebrando meu gel Acabou meu gel Vou recuar Tem que pegar negativa aqui Raja, raja, raja Raja que eu mato Raja que eu mato Peguei cover Vou marcar a pedra Tinha pedra, Arthur Tinha pedra Marca a pedra pra mim rushar Vou avançar com vocês Boa, boa, boa Era o time de cima da esquerda Chegou o Costa Derrubei um Ah, derrubei um e acabou o gel Tem cara direita ainda Tem cara esquerda É três aqui É três aqui É quatro aqui Caralho Tem mais um squad aqui em cima Tem mais um squad aqui em cima, Arthur É quatro, cara Quebra, quebra Quebra, boa, boa Linda, linda É o Batman, caralho É o Batman, porra Boa, porra Amassaram Caralho Vai dar tiro, porra O Thor tem que cuidar do Batman O Batman corre e fala Vou morrer, vou morrer Vem aqui, Batman Vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Parece o pai com a criança Fica aqui atrás de mim Costa aqui É aqui É uma foisona Porra, Batman É meio difícil o cara não ver mesmo Vai, porra Tem quatro, tem frente Tem fundo Uhu 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 Uhu